Fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que mais uma vez eu possa levar um conteúdo legal e ajudar você. Seguinte, hoje eu quero fazer esse vídeo aqui para falar com você que é MEI e cresceu, quer mudar, vai precisar CME, seja por obrigação, seja porque simplesmente você quer fazer uma nova atividade que não é permitida no MEI, enfim, vou te explicar aqui como é que funciona isso hoje, tranquilo? Seguinte, desde já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha, ajuda a gente a crescer nosso canal, beleza? Vamos lá, seguinte, sempre o seu negócio você é MEI, microempreendedor individual. Qual a vantagem de ser MEI? Você vai pagar em torno de R$50,00 por mês de imposto. E você não precisa enviar nota para alugar nenhum, você não precisa fazer absolutamente nenhuma obrigação a não ser pagar esses R$50,00. Uma vez por ano você tem que fazer uma declaração do que você faturou no ano anterior e só. Até aí tranquilo. Qual o problema do MEI? O problema do MEI é a limitação financeira, você tem um limite de R$81.000 durante um ano. Se você extrapolar esse limite, você automaticamente vai ser retirado do MEI, você passa a ser um empreendedor comum, uma microempresa. Outra possibilidade é você perceber que vai estourar e você ir alterar essa empresa para ser microempresa. E ainda você pode querer exercer uma atividade que não é permitida. Vamos supor que você trabalhe com algum tipo de serviço e você quer fazer um outro serviço. Um exemplo aqui, você presta um serviço de alimentação. Um serviço de alimentação você pode ser MEI. Aí você se formou e agora você quer prestar um serviço, por exemplo, de engenheiro. Engenheiro não pode ser MEI, arquiteto não pode ser MEI, contador, personal trainer, profissões regulamentadas não podem ser MEI. E aí você vai ter que alterar o seu MEI para ser uma microempresa. N possibilidades você vai precisar alterar o seu MEI. Ah, uma que aqui também vale a pena a gente entrar. Talvez o seu negócio, por exemplo, se você tem um food truck, que o seu food truck cresça e você precisa contratar um segundo funcionário. Aí você também precisa alterar, deixar de ser MEI. Tá, você precisa fazer isso, mas como é que você vai fazer isso? Primeiro passo é procurar um contador. Ah, por quê? Eu não precisei de contador para ser MEI, por que eu preciso agora? No MEI, você só paga os 50 reais. Como microempresa, tem que ter um contador que vai apurar os seus impostos e vai dizer para o governo, ó, ele comprou X reais, ele vendeu Y, ele tem tanto de estoque, tá aqui os impostos que ele tem que pagar. Apesar de ser simples nacional e uma guia só, ali dentro tem de 7 a 8 impostos todos os meses, que precisam ser calculados. E às vezes também você tem algum desconto de imposto. Por exemplo, se você é uma farmácia. Se você é uma farmácia, alguns remédios, por exemplo, um remédio para tratamento de diabetes, câncer, por exemplo, eles têm um desconto para que possa ser repassado para o consumidor. Então você não vai pagar um imposto cheio sobre aquele remédio. Se você tem alguma coisa no ramo de alimentação, por exemplo, as bebidas, elas têm um incentivo fiscal que não é bem incentivo. Na verdade, a bebida, o imposto dela já foi recolhido no passado e não precisa ser recolhido agora. Então é um pouco menos que você paga. Então, por N motivos, você vai precisar de um contador. Contador que vai fazer toda essa parte burocrática para você, isso é a parte de obrigação, e também vai te auxiliar a crescer a sua empresa. Como? Com gestão estratégica, financeiro, contratação de pessoas, o melhor momento para contratar, o melhor momento para demitir. Atualmente, tem um serviço de terceirização, algum consulte de trabalho que pode ser uma terceirização, pode terceirizar para a gente seu financeiro, pode terceirizar seu RH para a gente. Então o contador, ele vai ser o cérebro ali por trás de você, no sentido de que você não precisa se preocupar mais com essa parte burocrática. O MEI, ele te permitiu não se preocupar com a parte burocrática até aqui. Mas daqui para frente existe uma burocracia, você precisa de uma pessoa para te ajudar, e claro, precisa profissionalizar algumas áreas que você também precisa dessa pessoa para te ajudar, vai ser o contador. Bom, buscou um contador, você tem que alinhar com ele o tipo de empresa que você vai ter, se vai ser a Simples Nacional, sei lá, se é microempresa, se é a empresa que te encosta, estou misturando várias coisas aqui, que é para você perceber os principais nomes, se é lucro real, se é lucro presumido, se a sua empresa vai ter estabelecimento ou não. Então tem N coisas que o contador vai analisar junto com você para tentar encontrar, não só um regime que dê certo para você, mas algo que de fato te faça pagar o menor valor de impostos possível de maneira legal, sem estar burlando nada, que é o mais importante, tá? Pagar pouco imposto de maneira correta. Então esse aí é o segundo passo, depois que é ali o contador. Em seguida você precisa formalizar o seu negócio. Quando você deixa de ser MEI, você vai precisar ter um contrato social ou um ato constitutivo, ou então um requerimento de empresário. Vou simplificar aqui, a empresa precisa ter uma certidão de nascimento, e essa certidão de nascimento vai ter lá quem são os sócios da empresa, como é que ela vai dividir lucro, como é que ela vai crescer, como é que é dividido o percentual para cada um, quanto foi o valor investido, que é o capital social, tem um documento, uma certidão de nascimento da empresa, ela precisa ser feita por um contador, que vai trazer todas essas informações. Depois disso, depois de você buscar o contador, decidir o tipo de empresa e formalizar o seu negócio, aí sim, você passa a ter uma empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, enfim, você passa a ter uma empresa que não é mais MEI. E aí daí em diante você vai seguir os conselhos do contador, ou mais basicamente, você precisa passar para o seu contador, a partir de notas de entrada e saída, extrato bancário. Por que extrato bancário? Em uma empresa você precisa fazer conciliações, conciliar, por exemplo, eu preciso dizer lá para o fisco, esses 500 reais que eu paguei aqui, eu paguei para o fornecedor X, entendeu? São pequenos detalhes, eu não vou aprofundar no detalhe de cada um, mas são coisas que são importantes para você, são importantes para a sua empresa e você tem uma pessoa do lado de cá que pode fazer isso de forma muito simples e que vai te ajudar a crescer demais, beleza? Se ficou alguma dúvida, entre trocar de MEI, para qual tipo de empresa você precisa trocar, me fala aqui, me fala aqui, qual é o seu negócio, que eu vou poder te dar uma luz melhor, tranquilo? Curte nosso vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer, tranquilo? Um abraço, tamo junto!